Você é conhecido bastante lá na sua região em São Paulo, só que aqui em Rio Preto, na nossa região, o pessoal não conhece muito da sua história. Você é da onde? Você nasceu aonde? Eu sou nascido em Birigui, eu tô nervoso, normal. Eu sou nascido em Birigui, mas eu fiquei assim, eu cresci em Lins, tanto é que começou o Marco Tatu em 91 em Lins. Eu saí do exército, ainda no exército eu adquiri o meu primeiro equipamento de tatu, e depois eu fui para São Paulo, mas começou em Lins em 91, que começou a história da tatuagem. Não estava profissionalmente com a tatuagem, profissionalmente, direto, começou em 98, que eu abri o estúdio e falei, agora vai ficar... Em 91 você já começou a dar uma rabiscada e tal, já desenhou essas coisas? Em 91 já, aquela barbaridade, né? Quando você está começando a tatuar, ainda mais naquela época... Na cara e coragem. É.